Salve, salve meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Nunes Mágica no canal Wellington Novos Colecionadores. Meu nome é Wellington Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Hoje nós vamos para a apresentação das 50 centavos do ano de 1998 que foram confeccionadas 24 milhões e 900 mil unidades. Vamos conhecer os alunos dessa moeda sem erro de cunhagem. Essa moeda foi catalogada em 3 estados de conservação, MBC, Soberba e FC. Vamos que vamos! De acordo com o nosso catálogo, a nossa moeda foi catalogada nos seguintes valores. R$ 8,00 para MBC, R$ 20,00 para Soberba e R$ 80,00 para o estado FC. Genuíno! Sempre faça a leitura dos detalhes de cunhagem das suas moedas. Lá do reverso nós temos o índio fundo, o valor R$ 0,50, o enxergo lá na bandeira e as 5 estrelas. No bordo da moeda nós temos as inscrições, ordem, progresso e Brasil. Vamos para o seu lado oposto. Olha que espetáculo de moeda! Nós temos um defeito conhecido como matriz de cunho duplicado, fazendo esse belo efeito na palavra Brasil. Brasil dos estes. E essa moeda tem um valor especial. Vamos ao catálogo Moedas Comíras. Pessoal, desça o dedo no like aí para fortalecer o nosso trabalho. Vocês que fazem a diferença. Vamos que vamos! Essa espetacular moeda foi catalogada por valor de R$ 150,00. Duplo Brasil. Brasil mais deslocado. Uau! Que peça! Que maravilha, hein? Tem algumas peças que nem precisa de apresentação. São aquelas moedas que falamos. As obras de artes dentro do universo mágico da numismática. Eu sempre digo que a numismática, além de um vlog, é um bom investimento. Faça sempre uma análise dos detalhes de cunhagem da sua moeda. Vocês podem encontrar as moedas com temperos especiais. E esses temperos fazem com que essas moedas sejam procuradas, desejadas por colecionadores. Se gostou, inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe os nossos vídeos. E vamos que vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. Fiquem todos com Deus. Saúde, paz e obrigado pelo tempo dispensado. Vamos que vamos! Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.